Mungo e Dongo, corajosos amigos Em terras, tupiniquins, desbravam perigos Com queco, Tide, GG, Xalém Pisou o aventureiro de alma destemida Lá vamos nós, aventuras sem fim Desvendando mistérios um por um Juntos vamos enfrentar qualquer parada Em terra brasileira Mungo e Dongo, corajosos amigos Em terras, tupiniquins, desbravam perigos Com queco, Tide, GG, Xalém Pisou o aventureiro de alma destemida Lá vamos nós, aventuras sem fim Desvendando mistérios um por um Juntos vamos enfrentar qualquer parada Em terra brasileira Mungo e Dongo, corajosos amigos Em terras, tupiniquins, desbravam perigos Com queco, Tide, GG, Xalém Pisou o aventureiro de alma destemida Lá vamos, lá vamos nossa aventura sem fim Sem fim, sem fim Desvendando mistérios um por um Juntos vamos enfrentar qualquer parada Yeah, yeah, yeah Em terra brasileira, nossa jornada Uuuu, uuuu, uuuu Legenda Adriana Zanotto